E aqui tem um prefeito aqui que não tem cor e não tem raça, vereador Cláudio. Edmar, não tem cor e não tem raça. Está aqui nosso amigo da Sopa, também vereador, lá de Ribeirão Pires. Quer dizer que o nosso governo não tem preconceito. Nosso governo não é amarelo, não é azul, não é preto, não é verde. O nosso governo tem a cara do povo. Tem a cara do povo. Porque nós não precisamos pintar e destruir o legado de ninguém para que possa ser reconhecido. Nós reconhecemos através de uma única palavra. Através do trabalho e caminhando na ordem do povo. Que agora saia aqui os 53 novos ônibus para levar os nossos trabalhadores e trabalhadores da nossa cidade. Muito obrigado, Mauá!